Lição de quinta-feira e o tema de hoje é De Perseguidor a Perseguidor. Algumas lições atrás eu comentei com vocês de um filme que eu assisti quando eu era garoto, a respeito do grande conflito, em que uma cena, eu devia ter, sei lá, cinco, seis anos, mas mesmo assim fiquei impressionado. No meio de uma igreja, pessoas se levantando e agora acusando os irmãos e eu achei aquilo ali muito forte. Só que o contrário também existe. Quando a gente olha para a história de Saulo, por exemplo, ele era o perseguidor, ele era quem matava os cristãos, ele era aquele que trazia sobre os seus ombros aquela ideia judaica de que nós vamos acabar com esse grupo que no início era pequeno, que diz que aquele homem que foi crucificado lá em Jerusalém, no meio de dois bandidos, que ele era o próprio filho de Deus. Nossa, que absurdo! E Saulo perseguiu os cristãos, mas chegou um momento em que ele teve um encontro com Cristo. E quando ele teve um encontro com Cristo, o seu coração mudou. Aqui fica um detalhezinho para nós. Primeiro, não existe limite do amor e da ação de Deus na vida do ser humano. Por que? Deus podia ter convertido qualquer pessoa que estava ali, mas Saulo? Saulo, ele é o homem que mata, ele é o homem que manda matar, ele é o homem que fica segurando as capas enquanto os homens estão matando ali, no caso de Estevão, a pedradas. Já parou para imaginar o que é você contemplar alguém morrendo a pedradas? E ali estava ele, talvez, com um sorriso nos lábios, pensando assim, estamos fazendo o que é o certo. De repente, esse homem que era o perseguidor, se transforma no perseguido, porque não existem limites para o amor de Deus. Um coração verdadeiro, quando se permite, ele é transformado. É interessante que quando você olha para Saulo, você percebe ele conhecendo a Cristo, ele tentando ter uma abertura e entrar na igreja, que era constituído naquela época, ele com muito... e as pessoas tinham medo dele. E aí, historicamente, ele some da história. E por que ele sumiu? Na verdade, ele sumiu para ele poder estudar mais e tentar entender o que estava acontecendo na sua mente. Só que é o seguinte, depois que ele compreendeu quem era Cristo, Amigos, quando ele voltou para a história, ele simplesmente mudou a história por uma convicção profunda do seu coração. Então, algumas lições. Não existe limite para o poder de Deus e, eventualmente, perseguidores se transformarão em perseguidos. Mas se estiverem com o Senhor, tenham a certeza que já são vencedores. Legenda por Sônia Ruberti